A Associação Desportiva Os Limianos escreveu mais uma página da sua história ao sagrar-se campear da primeira divisão distrital e ao trazer ainda para casa a taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo. As conquistas do clube nesta última época foram homenageadas pelo município de Ponta de Lima. Aproveitar esta circunstância para lhes agradecer os sucessos que tiveram, a forma como dignificaram o Conselho de Ponta de Lima, como dignificaram esta instituição, numa época desportiva extraordinariamente difícil, com várias interrupções, que foi extraordinariamente complicado chegar ao fim, e acima de tudo chegar ao fim com sucesso. E, portanto, esta foi também a forma de homenagear os diretores, a equipe técnica, os jogadores, os colaboradores, os patrocinadores, todos aqueles que, ao longo da época, tudo fizeram para se alcançar estes êxitos. Apesar de uma época marcada pela pandemia, estas conquistas são um marco histórico para o clube com mais de 60 anos de atividade. Nós trabalhámos para ser campeões, honestamente, porque eu acho que o campeonato do Limianos é um campeonato de Portugal, numa primeira fase e, se calhar agora com a nova terceira liga, pensar um bocadinho nisso. Não é uma toleria pensar, e quando a gente pensa e tem vontade, consegue os objetivos. Isto é futebol, é uma bola, são 11 contra 11, às vezes não corre como a gente quer. Este ano, infelizmente, correu, e podem contar connosco para o futuro, para o ano, já estamos a trabalhar nisso, vamos trabalhar para ter uma equipa ainda mais forte, para tentar representar bem a vila, o Conselho e o Distrito. Depois de conseguir a dobradinha, o clube limiano vai disputar na próxima época o campeonato de Portugal.